Meninas, Lívia, Karina, Bianca, cadê vocês? Meninas? Oi mamãe, meninas, vocês viraram um bebê? A gente sempre foi assim. Não, vocês eram mocinhas, vocês ficaram bebezinhos. Não, negativo, pode parar de ficar brincando feito neném e bora levantar, vamos, não, vamos guardar essas coisas aqui, ó, que é igual o bebezinho, que é isso? Lívia, você virou um bebê de verdade. Eu fiquei, mamãe. Meu Deus, o que será que aconteceu? O que? Carina, você também virou neném, mas o que aconteceu, gente? Eu comi alguma coisa estragada e fui virar neném. Coisa estragada faz as pessoas virarem neném? Desde quando? Eu acho que ficou aqui hoje, mamãe. Bianquinha, até você, bebezinho, o que eu vou fazer agora? Não sei, mamãe, eu quero brincar. Tô perdida mesmo, agora a Bianca falou que quer brincar, mas eu não sei como que eu vou levar vocês todas lá embaixo pra brincar. Quero brincar! Mas eu não vou conseguir descer, tô fazendo isso. Quero brincar! Mas calma aí, vocês são nenenzinhos, bebezinhos, mas vocês sabem andar? Não, só sabem engatinhar. Só engatinhar? Então, mas como que eu vou levar vocês pra brincar se vocês não sabem andar? A gente vai engatinhando, mamãe. Será que vai dar certo? Vai! Mas eles não vão brigar lá embaixo? Não, a gente promete. Olha lá, hein, se fizer malvadeza, se fizer bagunça, eu vou colocar vocês no cantinho da disciplina. Ah, não, a gente promete, a gente promete. Mas, meninas, vocês vão ter que arrumar toda essa bagunça aí. Ah, não! Ah, sim! Não, amor! Ah, que isso! Olha! Mamãe, 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 mamãe! E essa, primeiro a gente vai no parquinho e depois a gente sabe que a gente vai arrumar os brinquedos. Então tá bom, então. Então combinado. Aí a gente vai no parquinho, mas depois vocês vão voltar pra arrumar os brinquedos. Combinado, nenenzinhos? Então vamos todo mundo para o parquinho. Vocês vão ter que engatinhar, porque eu não tenho um carrinho pra levar essa turma toda aí, não. Olha lá. Ai, coitinho. Olha! Biquinho! Vai ter que obedecer. Vou abrir a porta. Vou abrir a porta, porque vocês são bebês, não sabem mexer com a porta. Vamos abrir essa porta aqui. E vocês vão obedecer lá, hein, nenenzada? Então tá bom, vamos lá. Olha, sem empurrar a armazinha. Tá bom. Vamos, então. Ai, meu Deus. Ah! Chamou o elevador aí? Sim. Minas, negativo, vocês são bebês. Não! Desce aí, olha. Olha aqui o que a gente combinou. Sem bagunça. Você também não é pra ir na escada. Escada é perigoso. Desce daqui. Não! Desce! Desce daí! Não! Não pode! Não pode! Feio! Eu acho que esses bebês... Meu Deus! Pequenininha! Esses bebês, eles são muito mal educados. Esses bebês aqui. São bebês bagunceiros. Pode ficar aí. Não é pra subir. Vai brincar no brinquedo de neném. Não! Não! Vai descer. Vem com a mamãe. Vem com a mamãe. A mamãe vai dar balinha. Cara, eu vou descer. Vem isso. Balinha. Balinha. Vamos, balinha. Desce e não escorrega, então. A mamãe vai pegar você e não escorrega. Docinho. Pirulito. Sorvetinho. Sorvetinho. Sorvete. Então vem. Vem. Vem, neném. Isso. Cuidado. Cuidado se o neném cai. Cuidado. Sorvete. Sorvete na hora do almoço. Na hora da janta. Sorvete. É tudo. Cuidado, cuidado. Eu amo, menina. Eu tava vendo, neném. Me machuca. Não. Vem aqui. Vem. Vem que eu vou dar sorvete pra você também. Chiclete. Chiclete não pode, que é bebê. Chiclete não pode. Mas balinha pode. Vem. Vem. Oh. Aê. Cadê as meninas? Meu Deus. Volta aqui, criançada. Não pode sair correndo. Gente. Não pode. Oh. Vamos lá que eu vou levar você. Sabe na onde? Olha aqui pra mim. Olha pra mim. Vou levar você ali no brinquedo de neném. Você quer? Quer. Então vamos com a mamãe. Vem. Vamos. Vem aqui no brinquedo de neném. Vem. Sem fazer bagunça. Sem fazer bagunça. Olha lá a sua irmãzinha como que tá. Olha lá. Ó. Que belezinha. Isso. Esse daqui brinca. Esse brinquedinho é brinquedinho de neném, ó. Olha que lindo, ó. Ó. Que coisa mais linda. Calma. E só vai poder ir uma, porque só tem um balanço. Só vai poder ir uma, porque olha aqui, presta atenção. Só tem um balanço, tá bom? Então vai uma de cada vez. Vai uma de cada vez. Mas só tem um. Não tem como fazer, ó. Só vai mais um balanço aí. Não quer ir dali, ó. Calma aí. Eu vou colocar você aí, neném. Você quer ir nesse? Subir. Como que você subiu, menininha? Não pode ir. Muito. Ó. Olha aqui. Amar o jabotinho. É perigoso, porque o neném cai. Se machuca. Faz do dói. Amar o jabotinho. Vou amarrar, então. Meninas, meninas. O que vocês estão fazendo aí? O que vocês querem? Hã? Vamos arrombar a porta. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Eu quero ir aqui. Eu quero ir aí. Mas aqui, ó. Aqui é academia. Academia não é coisa de neném. Vamos arrombar. Não. Olha aqui. Pode parar. Academia não é de neném. Olha aqui. Estou falando com você. Bíbia. Academia não é de coisa de neném. Eu vou arrombar. Vamos lá, que eu vou levar vocês. Eu vou levar vocês. Já sei, já sei. Lá na brinquedoteca. Que é de neném. Isso. Vamos lá. E lá é de neném. Lá pode. Lá é de neném. Vamos lá brincar na brinquedoteca. Vai ser super legal. Vamos lá. Ah, então a gente vai embora pra casa. Mas eu não colo. Não, que colo, que nada. Que isso? Que neném mais maluco. Sai, que se chama, menina. Vocês viram? Olha só, tem leãozinho. Lebra, girafa. Mas isso aí é um gorila. Como que é o elefante? Como que é o elefante? O que? O que? Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai. Vai. Agora eu vou. Uhul. Oi. Que vergonha de criança. Vai lá. E a outra criança ali, tá ali, ó. O bebezinho Oi, bebê Esse bebê aqui é muito bonzinho Esse bebê brinca sozinho Não faz bagunça, né, bebê? Tá gostoso, papai, bebê? O que o bebezinho tá fazendo aqui? Você tá brincando no carrinho? Você gostou do carrinho? Esse carrinho não sai Esse carrinho é bom Não bate no cavalinho da irmã Ela vai perder Ela vai embora Você vai perder Cuidado, você vai perder Ela vai ganhar de você Ela foi embora Você tá aí perdendo Ela vai ganhar de você Amo Alô Agora Elixir Que delícia, criança Amor Esse aqui é perigoso Esse aqui não é de neném Esse aqui não é de neném Então, Caio, deixa eu tirar vocês daqui Porque esse aqui não é Deixa eu tirar Esse aqui, ó Não é de neném, vai pra lá Vai Esse aqui, ó Por que esse cachorreiro? Por que esse cachorreiro? Ai, que lindo essa dor Esse aqui Olha pra mim, deixa eu explicar Esse aqui não é de neném Esse aqui vai cair Vai cair, vai machucar Vai cair, vai machucar Aí, ó Esse aí vai machucar Não tá nada de neném Então, sabe o que eu vou fazer? Se vocês não saírem dele agora Eu vou levar vocês pra casa pra dormir Então sai Isso Vou levar tudo pra casa Eu vou levar você pra casa pra dormir Se você continuar fazendo isso Você Para de chutar É feio, as pessoas estão todo mundo olhando Olha só que vergonha Olha só que vergonha Vai, ó Eu vou embora Eu vou embora Ah não, eu tô indo embora Eu vou embora Olha aqui, ó A sua irmãzinha lá Olha lá Ó a sua irmãzinha lá Ela tá boazinha lá Olha só que uma tal budiente Vocês são muito bagunceiras Não pode bagunçar desse jeito Carininha, por que você tá chorando aí? O que não desceu? O que foi? Tá com fobre? Então a gente vai embora pra casa Pra papapá Pode ser? Vamos, papá? É feio Por que você tá jogando as coisas assim, neném? Feio Eu vou embora Eu nunca mais quero frio Eu vou embora, cara Eu nunca mais me aderir Por que? Porque eu sou muito jata Por que eu sou chata? Eu vou ter muita comida pra gente Eu não dou comida pra vocês Vamos lá então, papai em casa Você também tá com foco? Eu quero comer Quero comer Quero comer Então vamos lá, papai em casa Tem um papai muito gostoso esperando Tem um papai muito gostoso Pode pegar todas as coisas Para Nova York Para Nova York Pra Nova York? Você tá indo? Que isso? Mas vocês não estão com fome? Vamos lá em casa, papai? Olha Tem uma Tem uma comidinha muito gostosa Espero que vocês Não Tem um papai muito gostoso Não Tem uma coisa muito gostosa Vamos lá pra ver? Eu não confio Que feio Sabe o que eu vou fazer? Eu vou embora e te assisti sozinha Tchau Não, vou embora Tchau Pegamos em casa Para com isso A gente já chegou em casa Agora eu vou fazer o papap de vocês, tá bom? Ficam quietinhas aí que eu já volto pra pegar Quietinhas, sem bagunçar E vocês vão guardando o urso que vocês prometem pra mim Que aguardar, se a gente fosse no parquinho Então guarda, eu vou lá ver o papap Meninas Olha aqui, olha o que eu trouxe Papinha Papinha Gostosa pra vocês comerem Não precisa mais chorar que já chegou o papap Não, todo mundo sentadinha Direitinho Senta direitinho Vou começar Primeiro com a mais O mais obediente Que é a Bianca Vocês duas são uns bebês Muito chorão Não, que feio fazer isso aí Tá vendo por que vai ser a última a comer? Não, não vou ser a última Vai ser a última A Bianca vai começar agora Vamos começar, Bi? Eu quero ver um bocão bem grande Carina, dá essa papinha aqui Vai, me dá Vamos começar Vamos começar Eu vou pegar um pouquinho da papinha Olha que delícia Essa papinha aqui É de macarrão Carninha e legumes Vamos lá? Vai, 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 vai Deixa eu ver que delícia Gostoso? Muito bom Agora vai ser a Lívia A Lívia deve ser a última Porque ela é a mais bagunceira das crianças É? Vai Delícia Gostoso da sua papinha? Come tudo então Engole, neném Engole, neném Agora vai ser a Cacá Vamos pegar aqui pra Cacá Ó, vem Come tudo, papá Porque você estava chorando com fome Vai, Carina Isso Vai Come É gostoso, papá Vai Todos os bebês comem esse papá Então vamos comer mais Né, Bibi? Aqui, ó Ó o bocão da Bibi Vamos Hum O bocão da Lívia Isso Solta Mãe, eu amei Eu quero mais Quer mais sem papá Tem que comer todo papá Eu amei, eu amei Vai, come todo o papá Coloca direito na sua boca Ah, mãe, não quero mais Quer sim Tem que comer mais Pra ficar forte Pra poder brincar depois Vai Depois disso Vai tomar um banhinho depois Depois tem mamar E aí a criança vai dormir Vai, mais um pouquinho Come Ó o aviãozinho Vai Não tem que olhar Tá fechado Vai, vai Tá fechado Vai, vai Bibi Vai, Bibi Aê, ó Essa irmãzinha Depois fica mais gordinha Você não sabe por quê Porque ela tá comendo tudo papá Vai Vai, ó Vai o carrinho Vai, vai, vai Bibi Bibi Vai Bibi Bibi Olha que essa aqui Essa aqui é a irmã que come tudo dos outros, né E agora o último da Lívia Lívia, Bocão Bocão, vai Para com isso, menina Vai Vai, Bocão, Lívia Eu sou ela Vai, a Lívia Vai Bocão Delícia Muito bom Agora tá todo mundo comendo com a barriguinha cheia? Tá todo mundo satisfeito? Agora vocês vão ficar quietinha brincando Mamá Mamá O que? Mamá 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 O que é isso? Mas vocês acabaram de comer Mamá Mamá Chupeta 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 Gente, mas é que você quer que você quer mamá? Mamá Mamá Eu quero que mamá Mamá Chupeta Mamá Tá bom, tá bom Eu vou pegar o mamá Chupeta, chupeta Vou pegar essa chupeta Então fica quietinha aqui Eu vou pegar o mamá Tá bom? Quietinha Sem brigar Ok? Chupinho Então vai Oi, olha o que chegou Olha o que chegou aqui Crianças Que delícia Mamazinho Gostoso pra vocês E a chupetinha pra bebê Que gosto Tem que mamar tudo Esse mamazinho Vai Mas se você vai mamar Você vai ficar engasgada Tem que levantar pra mamar Neném Isso, levanta A Cacá Olha a Cacá Tá tomando todo o mamazinho dela Olha que coisinha mais linda Esse mamazinho Tá lindo Muito bom, bebê Pega o seu ursinho ali, bebê Olha ali Seu coelhinho Pra você abraçar ele O que você quer? Quer o seu também? Tô Mama tudo, então Mama tudo Pra ficar bem forte Vai Deixa eu ver Gostoso Isso Olha só Como elas mamam tudo Olha a Cacá A Karina Tô falando Que ela é o bebezinho Gordinho Que come de tudo Ela Não, agora chega Porque senão Neném vai passar Não, Neném vai passar Sabe o que que é agora? Agora a gente tá com sono já Essa mãe aí Esse chora de sono Vem cá Vamos dormir Vamos dormir Vamos dormir agora Não, já mamou Olha aqui daqui Vem cá Já mamou Você tá com sono Tem que fazer assim Dá tapinha na bundinha O neném fica calminho Olha lá Ele vai começar a ficar calminho Neném Tira a mão do nariz Que feio Vem cá Faz assim Não vou dormir Deita aí Deita 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 Pra dormir Agora que tá na hora de dormir Vai Tira que ela descansa Chega Chega Mamar Olha lá A Bianca Olha ali a irmãzinha Quase dormindo Já Já mamou Já tomou banho Já comeu Já brincou Agora chega Ai, você tá acordando A sua irmã Oi Vou pegar T.O. Para aqui, menina Não tem mais mamar Olha aqui Chega Vem aqui Vou dormir aqui Ai, tá finho Não Pode dormir nesse chão Tá Prinho Você vai ficar de castigo, hein Amanhã não vai no parquinho Volta aqui Não vai no parquinho amanhã Tá bom Vem aqui Eu não vou comprar sorvete Pra você amanhã A gente vai no parquinho Lá na praça Não vai comprar sorvete Pra você Sai debaixo da mesa Vem aqui Não Vamos lá Eu quero ir com você Vamos lá dormir Vai dormir com as suas irmãs Ó, você acordou Você viu? A sua irmã tava quase dormindo Agora você acordou ela Pode Olha Vou deixar de camomila Eu comer Não Vamos lá dormir Vamos dormir Não Pode vir Vamos dormir Vem aqui Vem aqui Vem dormir Chega Vai Pra cama Eu vou apagar as luzes agora Vem Vai Vai Deita aí Deita aí Deita aí Quietinha Vai Arruma aí Vamos lá descansar Você também Chega Meu Deus do céu Chega Eu puxo uma outra volta Vai Deitar aqui Com as suas irmãs Vai Deita aí Neném Agora ó Eu vou cantar uma musiquinha pra vocês Vai Qual a musiquinha que a gente vai cantar A sua irmã tá dormindo Neném Acorda Para Não acorda É Para Volta aqui Volta aqui Volta aqui Eu vou apagar as luzes Eu vou apagar as luzes Eu vou deixar vocês aqui Dormindo aqui sozinha Vai Eu vou comer um pão E uma mãe Volta aqui A Métia não vai no perquinho Comprar sorvete Sorvete Ai acordou Cobertor Ah lá O cobertor Cadê o cobertor dela O cobertor não foi Me pegar Deita aqui Eu vou lá pegar o cobertor Galerinhas Meninas ó Já caíram todas no sono As bebês né Pessoal A Karina ó Tive que dar mais amazinho Para ela Para ela conseguir dormir Aqui mamou tudo E agora ela vai dormir E eu vou ficar bem quietinha Para não acordar elas Né gente Então galerinha Finalmente Elas dormiram Todas de barriguinha Bem cheirinha Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa muito like Ai meu Deus E se inscreva no canal Um big beijo E até a próxima diversão Ai meu Deus Acordaram Jesus O céu Não chora Dá Chupa aí Da minha sua irmã Não deixa ela chorar Até a próxima E aí E aí Obrigado.